Começou assim e acabou o transforma. Ai carai, meu. Tirititi, papilirato. Ritizinho. Ai, eu comprei tem cidadezinha aqui, lá viu. Não, eu acho que era. Sacastes. Sacartes ou não sacartes? Sacartes ou não sacartes? Pô, cara, aconteceu o ocidente aí, você viu? A escadinha entrou pra dentro aí, cara. Eu esqueci, eu esqueci de te falar o demônio. Na hora que eu desci, senti assim, entendeu? Aí eu saí, mas quando eu fui ver, já tinha um monte de facado. O maior que eu sentia afundando na primeira vez, eu já desci. O maior que eu sentia, eu subi na escada, deu aquela baixada, já levei um susto, já parei na hora. Só um novo vazamento, aquela parada, cara. É, né? Cuidado aí. Então, depois de uma vez, eu tenho que desistir não. Acabando. Fui. Fui. Fui... Fui. 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 Obrigado.